O Universo é uma mistura de rochas misteriosas. Alguns são objetos perigosos, outros não são tão perigosos. No entanto, a NASA também nos mantém atualizados sobre o que está acontecendo ao redor do nosso planeta. A agência espacial emitiu um aviso sobre outra rocha gigante, se aproximando rapidamente da Terra. E fique ligado neste vídeo até o final, porque esta informação veio para a gente direto dos Estados Unidos da América, por uma fonte fidedigna. Essa mesma nos traz outras informações que a NASA sabe atualmente que existem mais de 1,1 milhão de asteroides. Milhares desses corpos rochosos, tipicamente irregulares, são descobertos todos os meses. A atenção especial é dada aos chamados asteroides próximos à Terra, que não se movem ao redor do Sol. Como a maioria dos asteroides, no cinturão de asteroides, mas se aproximam da órbita da Terra e, portanto, também podem se tornar perigosos para o planeta. Neste vídeo, na descrição, damos uma visão geral de todos os asteroides próximos à Terra. Neste mês, um total de 9 asteroides chegarão à estação mais próxima durante o dia, incluindo um asteroide potencialmente mais perigoso. Asteroide que vamos falar dele agora. Uma pedra gigante, que se estima se mover muito perto da Terra. Em breve, foi apelidado de Monstro Planeta Assassino. Este gigante, chamado de BO-76, de 2013, tem o poder de destruir toda a Terra, se tocar qualquer parte do planeta. De acordo com os cientistas, é provável que a enorme rocha chegue perto da órbita da Terra em 24 de março. Isso mesmo que você ouviu, 24 de março. Embora as previsões dos cientistas anunciem que há um percentual pequeno de chance de colisão com a Terra, mesmo assim, eles permanecerão vigilantes. Isso é porque a gravidade da Terra pode levar a uma colisão e acontecer uma catástrofe. A rocha foi vista pela primeira vez há quase nove anos, em 17 de janeiro de 2013. Na época, a NASA emitiu avisos para o BO-76, de 2013, que foi fotografado em 7 de março de 2013. Dizem que estão a quase 15 milhões de milhas da Terra. A rocha que deve chegar perto da Terra em 24 de março tem cerca de 150 a 250 metros. Embora seja comum asteroides se moverem perto da Terra, este asteroide está atualmente apresentando a maior ameaça. E também tem um asteroide chamado Bennu, que fizemos um vídeo sobre ele. E o link também está na descrição deste vídeo. Deve passar perto da Terra nos próximos séculos. De acordo com os cientistas, o asteroide pode fazer sua aproximação mais próxima em 24 de setembro de 2182. Nesse momento, terá cerca de uma em 2.700 chances de atingir nosso planeta. As estimativas parecem ser mínimas de colisão. Mas existe sim uma possibilidade de acontecer. E sendo assim, os cientistas levam isso muito a sério. Para que possa ter chance de avisar a população em geral. E prepará-los para uma possível evacuação de uma região que poderia ser atingida. E não ser pego de surpresa. Igual em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013. Fique ligado em nosso canal. A qualquer momento, mais informações. E pedimos o seu apoio. Sendo membro sócio, terá direitos a benefícios. E também inscreva-se e aperte o sino de notificações. Compartilhe. E assista outros vídeos de nossa playlist. Fique conosco. E um abraço desse amigo que vos fala, Dalton Júnior. E até a próxima.